Os transportes e a mobilidade são dos grandes emissores de CO2 e, se queremos mudar do paradigma de mobilidade, é fundamental investir no transporte público. Investir no transporte público implica, obviamente, investir na ferrovia. E esta linha, que tem uma importância crucial, porque verdadeiramente não é uma linha que vale ligar o rato ao castré, esta não é uma linha de dois quilómetros. Este é um segmento de dois quilómetros que forma um anel e que permitirá criar pela primeira vez na cidade de Lisboa uma linha circular. É a primeira obra que verdadeiramente serve exclusivamente à cidade de Lisboa e que aumenta significativamente a fluidez do trânsito na cidade de Lisboa. Eu bem sei que às vezes temos a ideia de como a situação económica hoje está melhor do que teve há uns anos. de termos hoje uma situação orçamental equilibrada, tudo é possível, mas temos felizmente um maior grau de liberdade e de possibilidade. Mas nenhum país, mesmo os países ricos, podem dar ao luxo de desperdiçar um financiamento de 750 milhões de euros para uma obra que é estruturante para o desenvolvimento do país e que hoje, felizmente, é consensual em todo o país, nesta linha e esta prioridade, Lisboa, Porto, Braga, Vigo, é onde temos que começar e temos que avançar.